Transcrição e Legendas Pedro Negri Zúlio Sarmento, Meta Malik 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 O hino detecta, o hino para. Se não é caro mais radia, e a razão forte para todo o radia, o que é? Lá é razão, o santo filha vai estar. O processo, o hino é salvo, o santo lá é, o processo, o processo não é tribunal, só só a medida que não se chama. Ministério e obrigação, ato para orçamento, mas se é um belo processo, não é? Lure para o tribunal. Malucira, até a próxima edição.